Três coisas ou três erros que matam o trader iniciante. Até o final desse vídeo você vai aprender quais são as três coisas que você deve evitar para não quebrar a sua conta. Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Se você não é assinante, clica aqui em se inscrever e clica no sininho, aperta no sininho, todas as notificações para que você possa receber todos os nossos vídeos e todos os nossos conteúdos em primeira mão. Bem, vamos falar sobre os três erros ou três coisas que matam o trader iniciante. É de extrema importância que você evite esses três erros para que você se mantenha no mercado. Porque quanto mais tempo você sobreviver nesse mercado, mais gordura você vai ter, mais aprendizado você vai adquirir e você vai estar mais perto de acertar um lindo trader, de você fazer um bom investimento e você ganhar muito dinheiro nesse mercado. Essa história é uma história que acontece, não com um, dois, três, quatro, acontece com muitas pessoas. A grande maioria das pessoas erram na estratégia e aí perdem muita grana, quebram a sua conta e desistem no meio do caminho. É o que acontece? Mais lá na frente, acaba conhecendo outras pessoas que conseguiram ter sucesso porque se manteram, continuaram no mercado. Uma coisa que a gente fala no mercado financeiro é o seguinte, que não é aquele que bate mais, mas aquele que aguenta apanhar. Sabe aquele pedaço do vídeo do Rock Balboa? Coloca aqui o vídeo do Rock Balboa sobre a importância de você levar porrada. Quando ele está falando lá com o filho dele lá, que é importante você aguentar levar porrada. Quem vai bater tão duro como a vida? Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. O mercado financeiro é assim também, principalmente para quem quer fazer trading. Você tem que entender que não adianta você ficar agredindo o mercado, ficar brigando com o mercado. Você precisa entender o comportamento do mercado e surfar a tendência do mercado. Então a gente já começa com a primeira coisa que é operar contra a tendência. Você precisa evitar, sim, 100% das suas operações em operar contra a tendência. Muitas pessoas que iniciam no mercado acabam tentando descobrir topo e fundo. Isso é até um jargão pelos trades profissionais que o trader amador quer ficar tentando achar reversão de tendência. Tentando achar topo e fundo. O que é achar reversão de tendência? Um exemplo. O mercado está em uma tendência de alta. Aí chega um momento que o cabra pensa assim, Não, aqui está muito caro, está muito caro, vou vender aqui porque acredito que agora o mercado vai começar a cair. Ou seja, ao invés dele esperar o mercado corrigir aqui, bater no ponto de suporte e voltar a subir, ele quer operar aqui vendido, acreditando que o mercado vai vir até aqui embaixo. Ou seja, ele quer achar o topo. A mesma coisa quando o mercado está em uma tendência de queda. O mercado começa a cair e aí chega num ponto aqui que ele pensa assim, Ah não, caiu demais. O mercado já caiu muito, o preço está muito barato. Vou comprar aqui porque vai subir. Vamos lá. Eu não estou dizendo que você não deve comprar quando o mercado está caindo. Ou você não deve vender quando o mercado está subindo. Não estou dizendo isso. A questão é que você não pode, por exemplo, comprar por ganância. Ou, de repente, vender pelo medo. O que você precisa entender é o seguinte. É que existem pessoas que, às vezes, quando o mercado começa a subir demais, ele compra por ganância porque acha que o mercado vai subir. E aí não, vai continuar subindo. Então, eu vou comprar aqui, compra por impulso. E tem gente que vende quando o mercado começa a derreter. Ele pensa assim, Ah, vou vender porque vai cair mais. Só que, vamos lá, às vezes o mercado está caindo para caramba, mas ele está na segunda tendência, na tendência secundária. Perdão, na tendência secundária. No vídeo da Fibonacci eu falei sobre isso. O mercado veio só para fazer pullback para depois voltar a subir de novo. Ok? O grande problema de operar contra a tendência é, se você está vendo que o mercado está numa tendência primária, de alta, está fazendo topos e fundos ascendentes. O exemplo aqui que eu estou dando é no caso de alta. Está subindo, corrige, sobe de novo. Está fazendo cada vez mais topos maiores. Por que você vai querer operar contra a tendência? Tentar achar que não. Agora o preço está caro e vai começar a cair. Por que você vai fazer isso? É claro que quando você está bem posicionado, fez a sua operação, já colocou lucro no bolso, já realizou parciagem, você pode em algum momento pensar assim, Não, eu já coloquei um bom lucro e agora para mim não compensa mais, o risco retorno não compensa mais segurar a sua operação. Eu vou zerar minha posição aqui e vou botar meu lucro no bolso. Aí tudo bem. Isso é diferente do cara que está tentando achar topo, não está comprado nem está vendido, ele está tentando achar topo e ele acredita assim, Ah, esse valor agora está caro, vou aqui e vou vender. É aí que eu estou dizendo que está errado. Você não deve ficar operando contra a tendência. É a mesma coisa, o mercado está caindo, está derretendo. Aí ele respira um pouco, faz um pullbackzinho, volta a cair de novo. E aí você chega em um determinado ponto que você fala assim, Não, agora está muito barato, vou comprar. Só que você compra por impulso. Você não sabe nem por que você está comprando. Você está acreditando que aquele valor é um valor muito barato, que o mercado parou ali de cair e vai continuar subindo. Aí você vai lá e compra. E isso é um dos maiores erros de quem está iniciando. É um dos maiores erros de quem está iniciando. Quer ver um exemplo? Vou dar o exemplo da própria Nano. Uma altcoin. Dá o exemplo da própria Nano. A Nano, quando teve problema em 2018, 2018, acho que foi 2018 para 2019, ela teve um problema numa exchange. E eu achei muito estranha a forma como os gestores e administradores do projeto se comportaram. E eu falei assim, Cara, vou zerar minha posição. O mercado já está com uma queda de 15%, 20%, se eu não me engano. Eu ia estopar com uns 15% de perda. E eu falei assim, Cara, vou pular fora. Então eu pulei com 15% de perda. Pulei com 15% de perda. O que aconteceu? Teve gente que quis continuar na operação. Falou assim, Não, mas já caiu demais. O mercado vai voltar a subir. Já caiu demais. Aí o que aconteceu? O mercado foi e caiu mais. Caiu mais 30%. Aí teve gente que falou assim, Não, mas agora vai. Realmente, agora o mercado vai subir. Agora o mercado realmente vai subir. Já caiu demais. O mercado foi e caiu mais 50%. E foi caindo, 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 Até que a moeda perdeu 95% do valor. Além desses 15%, A pessoa perdeu mais 95%. Ou seja, Se o aluno, O aluno tivesse saído junto comigo aqui, Ou o trader iniciante tivesse saído junto comigo aqui, Teria perdido 15%. Iria amargurar 15% de prejuízo na conta. Tudo bem, 15%. Isso aí você recupera. Você faz trade, você recupera. Agora, você perder 95% do capital, O cara que tinha mil dólares, Hoje tem 50 dólares na carteira. É evidente, Para você chegar nesse patamar aqui, Fica desproporcional. Porque para você chegar no mesmo valor que era antes, Você vai ter que fazer no mínimo aí, Uns 2 mil por cento. Fica totalmente proporcional. Para você recuperar esse prejuízo, Você vai ter que fazer 2 mil por cento. Então, o que acontece? Esse é o grande problema quando você opera contra a tendência. A tendência era clara de baixa. Clara de venda. E teve gente que ia segurar a operação. E o pior, Teve gente que ainda fez preço médio. Porque fazer preço médio contra a tendência, Não é preço médio, É preço médio. Tá? E teve gente que ainda fez preço médio. Qual foi o resultado no final? Grande prejuízo. Então, olha só. A primeira coisa que você deve evitar, Evitar. Operar contra a tendência. Você está nadando contra o mar. O mar com grandes ondas. Você está nadando. Você aguenta até um determinado ponto. Vai chegar um ponto que você vai ficar cansado, Você não vai aguentar mais ficar operando contra a tendência. Então, evite de operar contra a tendência. O que é recomendado? O mercado está subindo para caramba? Espera o mercado dar uma corrigida. Quando o mercado corrige, Faz o pullback, Bateu no ponto de suporte, Você vai lá e entra comprado a favor da tendência. E nunca opere rompimento. Que é a segunda coisa. Que é um grande erro. O cabra está... O mercado está na tendência clara de alta. O mercado começa a subir. Aí ele rompe um ponto de resistência. A pessoa quer ir lá e quer comprar no rompimento. Ao invés dele comprar aqui, Que o mercado foi, Voltou, Tocou, Ok? Fez um pullback. E aí você pegar aqui, Para você pegar a próxima onda. O que o trader iniciante faz? Ele quer operar rompimento. Ele quer operar aqui. Quando romper isso aqui. O ideal é você não operar rompimento. Pessoal, preste atenção em uma coisa importante. Uma média de 80% a 90% dos rompimentos, Eles são falsos. Beleza? 80% a 90% dos rompimentos são falsos. Então isso é estatístico. Se você operar rompimento, A probabilidade é muito grande de você ser estopado. E se você trabalha com uma altcoin, Que ela está com alta volatilidade no dia, Ela está com alta de 20%, 30%, 40%, Você operar rompimento é muito arriscado. Claro que dá para operar. Dá. Algumas pessoas conseguem. Você tem que ter um pouquinho mais de experiência Para você operar rompimento. Por quê? Porque você vai ter que fazer um cálculo. Você vai ter que fazer uma análise. E o seguinte, Você vai ter que estar operando em um microtempo. Tempo de 2 minutos, 5 minutos. Vai ter que fazer operações de scalp. E vai ter que fazer operação de entra e sai muito rápido. Você vai ter que fazer 1%, 1,5%, 2% por lá fora. Só que o problema é que quem está iniciando, Às vezes, não tem essa cancha ainda. Não tem essa experiência. E aí tem um risco muito grande de entrar no ativo, Ficar pressionado, Criar uma puta de uma ansiedade. E aí daqui a pouco não quer estopar. Que é o terceiro erro aqui. A pessoa entra no time errado. Entra em rompimento. O mercado começa a vir contra ele. E aí o que acontece? Ele vai lá e estopa. E aí daqui a pouco o mercado estopa, Tira ele do jogo e volta a subir de novo. Por quê? Porque ele está operando rompimento. Ok? Então, você tem que prestar atenção Numa coisa de extrema importância. Se você focar nessas três coisas aqui, Você já tem pelo menos 60% de chance De acertar nos seus trades. É operar sempre a favor da tendência. Você tem que entender o que é tendência primária E o que é tendência secundária. Na aula de Fibonacci, eu expliquei sobre isso. Segundo, evitar de operar rompimento. Não opere rompimentos. É melhor. Ah, o mercado rompeu e explodiu. Foi para a lua. Amém. Deixa ele para a lua. Ele vai voltar. Ele vai corrigir. Em algum momento ele vai corrigir. E quando ele corrigir, Vim tocar em médias. Vim tocar em pontos importantes da Fibonacci. Ou vim tocar em suportes. Você vai lá e vai comprar. E não você ficar operando contra a tendência. E a terceira coisa é o stop. Beleza? Muitas pessoas têm dificuldade de usar isso aqui. Stop. E no decorrer da minha jornada, Depois de muitos anos, Muitas horas de atendimento, Tanto em grupo, Quanto atendimento individual no coaching. Eu percebi que as pessoas não usam stop. Não é porque não sabem usar a ferramenta. Elas não usam stop por questões emocionais. Porque as pessoas acreditam que quando elas estão estopando, Elas estão fracassando. Internamente, muitos de nós não queremos... Não queremos... Não queremos... Não queremos... Sempre eu dou uma gaguejada, né, garoto? Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu de voltar. Muitos de nós não queremos... Não queremos... Calma aí. Agora embolou aqui. Vamos lá. Agora deu um... Deu um... Tela azul. Tela azul na cabeça. Muitos de nós não queremos... Demonstrar fraqueza. Demonstrar fraqueza. E o ser humano gosta de ser coerente... Nas suas escolhas. Então, às vezes, o cabra pensa assim, ó. Ah, não. Eu não vou sair com 15% de stop, não. Porque é como se ele estivesse assinando o fracasso. Ah, eu fracassei. Eu errei. E não é isso. Você está analisando um gráfico. Você está operando num mercado de renda variável. Você está fazendo a sua análise. E depende de coisas. Algumas coisas dependem de você. E outras coisas não dependem de você. Você tem que focar na sua zona de controle. Aquilo que depende apenas de você. O que não depende de você, você não tem como controlar. Você saber o que vai acontecer após você entrar no ativo, não tem como. O que você tem como é fazer análise. Operar a favor da tendência. Não operar rompimento. Esperar pontos importantes de compra ou de venda. Operar a favor. E aí, automaticamente, você deixa a operação andar. Você tem o teu objetivo de ganho e o teu objetivo de perda. A partir daí, não está mais sob o seu controle. Não adianta você ficar igual um tarado olhando para a tela do computador. Achando que você olhando ali, fazendo força. Olha a tela do computador. Bota aqui um negócio vermelho no olho. Que é como se fosse... Agora o mercado vai subir. Você tem um raio laser, tipo Superman, sacou? E aí, você vai fazer com que o mercado suba, porque você está olhando para o gráfico. Não existe isso. Não funciona. E aí, o que acontece? Muitas das pessoas, às vezes, não stopam. Porque acreditam que estão fracassando. Só que não é fracasso. Você fez a sua análise. Você entrou. Entrou a favor da tendência. Você fez a sua análise. Você sabe o porquê você está entrando. Não está entrando por medo. Não está entrando por ganância. Essa é a sua zona de controle. O restante não está mais com você. E aí, o que acontece? O cabra não stopa. E depois, o que acontece? O mercado cai 90%, 100%. Às vezes, zera. E isso não acontece só no mercado de cripto. Não acontece só no mercado de bolsa. Não acontece em fórex. Acontece em vários outros mercados. As pessoas têm dificuldade de pensar assim. Olha só. Não está dando certo. Não está dando certo. Eu vou dar uma parada aqui. A pessoa prefere continuar dando murro em ponta de faca para poder provar para ela ou para as pessoas que está certo. Gente, uma coisa que eu aprendi com meu pai. Meu pai, Geraldinho. Geraldinho falou o seguinte quando eu era mais novo. Às vezes, é melhor você sair perdendo do que continuar perdendo. O guru Geraldinho. Às vezes, é melhor sair perdendo do que continuar perdendo. E isso tem tudo a ver com o stop. Porque, às vezes, você quer segurar a operação. Quer ficar segurando a operação. Morrer com a operação. E, daqui a pouco, você está levando um stop gigantesco e está quebrando a sua conta. Então, recapitulando. As três coisas que matam o trader iniciante. E você deve evitar terminantemente. Primeiro, operar contra a tendência. Não opere contra a tendência. Opere sempre a favor da tendência. Você está em alto mar. O mar dando um monte de porrada, ondas fortes. E você quer ficar nadando contra o mar. Vai dar cacaca. Uma hora você vai cansar. E aí, você vai ser levado. Tá? Pela força da natureza. Segundo, rompimento. Os rompimentos, a grande maioria, são rompimentos falsos. Então, não opere rompimento. Tanto para cima, quanto para baixo. E o terceiro, usar o stop. O stop é o seu melhor amigo. Stop é uma maneira de proteger o seu patrimônio. Não é que você está estopando e você está fracassando. É evidente que se você está estopando de forma frequente, sendo violinado, ou seja, o mercado te tira do jogo e depois volta a subir, é porque talvez você está errando a mão. Aí você precisa acertar a mão. Beleza? Mas é melhor você aprender desse jeito, levando stop, sendo violinado, errando a mão, do que você continuar segurando a operação e daqui a pouco você zerar a sua conta e quebrar a sua conta. Beleza? Bem, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não é assinante do nosso canal, se inscreva no nosso canal, aperta no sininho ali todas as notificações e deixe seu comentário aqui embaixo. Beleza? O que você achou dessa aula? Se você acredita que tem algum outro erro importante para o trader que está iniciando, se você já teve algum erro, se você teve algum aprendizado nesse vídeo, coloca aqui nos comentários que eu pessoalmente vou te responder. Tá bom? Muito obrigado, gratidão e nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!